O Luiz olhou para a expressão x menos y vezes x² mais xy mais y² e escreveu o seguinte. Disse, usando a propriedade distributiva, pegou em x menos y e distribuiu a expressão pelo x e depois pelo menos y. Por isso é que temos x vezes toda a expressão, x vezes toda a expressão e menos y vezes toda a expressão. Depois diz, usando novamente a propriedade distributiva, isto é igual a, distribui este x e aqui obteve estes três primeiros termos. Depois distribuiu o y aqui e obteve estes três termos. A seguir, pelos vistos, percebeu que este termo x²y se cancela com menos x²y e que xy² se cancela com menos xy². E que isto era igual a x³ menos y³. Então escreveu, conjeturo que x menos y vezes x² mais xy mais y² é igual a x³ menos y³. Para todos os valores de x e y. Terá o Luiz usado um raciocínio indutivo? Explica. O raciocínio indutivo consiste a olhar para uma amostra, para uma amostra de dados e fazer uma generalização com base nisso. Não temos a certeza absoluta, mas com base no que vimos até ao momento, tudo leva a crer que o padrão se mantém. Ou que se pode aplicar a tudo o que tenha aquele tipo de propriedade. Nesta situação, ele não olhou para uma amostra, fez uma prova, uma demonstração. Multiplicou isto algebricamente. Na verdade, até é incorreto ele usar o termo conjeturo aqui. Uma conjetura é uma afirmação ou uma proposição que não está provada, mas que é provável que venha a ser verdade. Embora não esteja provada, parece razoável, provável que seja verdade. Isto não é uma conjetura, está provado. Ele provou que x menos y vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado é igual a x ao cubo menos y ao cubo. Devia ter escrito, e este é um termo bem mais forte, eu provei. Provei que isto é verdade para todos os valores de x e y. Então, respondendo à pergunta, terá usado o raciocínio indutivo? Não. A meu ver, o que fez foi uma prova. Não, ele fez uma prova. Teria usado um raciocínio indutivo se tivesse mostrado que 5 menos 2 vezes 5 ao quadrado mais 5 vezes 2 mais 2 ao quadrado é igual a 5 ao cubo menos 2 ao cubo. Depois, imaginemos que fazia o mesmo para mais alguns exemplos e que continuava a funcionar para todos os exemplos. Isto é, o primeiro termo ao cubo menos o segundo termo ao cubo era igual ao primeiro termo ao quadrado mais o primeiro vezes o segundo termo mais o segundo ao quadrado. Aí sim seria um raciocínio indutivo. Afirmar que isso se aplica a todos os outros valores de x e y. Neste caso, não recorreu à indução. Desculpem, indução não é o melhor termo. Não recorreu ao raciocínio indutivo. O que ele fez foi provar que a afirmação é verdadeira para todos os valores de x e y. Slun? Tchau.